Salve moçada! Resumão de hoje é Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto. Chega aí! Vamos à ficha técnica do livro então. O gênero trata-se de uma peça de teatro, tá certo? Em forma de versos. Então nós chamamos isso de poema dramático. Ele até tem o título de, subtítulo de Alto de Natal Pernambucano. Ou seja, é uma peça de teatro, um alto feito em versos. Ou seja, poema dramático. Beleza? O espaço é o estado do Pernambuco, né? Da Caatinga para o Recife, né? Você tem o tempo não muito marcado, mas podemos situar aí na segunda metade do século XX. E o estilo de época. O João Cabral pertence à terceira geração do modernismo. A chamada geração de 45. Beleza? Vamos às características primeiro do autor. Do João Cabral de Melo Neto. O João Cabral, ele é conhecido por ser um poeta anti-sentimental, anti-lírico. Apagar o eu da poesia. Apagar o sentimentalismo que é tão comum na poesia brasileira, na poesia de um modo geral. Ele é um cara que é também anti-musical. Não quer fazer uma poesia que seja fácil, de grande musicalidade. Ele também é um poeta racional. É o poeta que se auto-intitulava o engenheiro. Ou seja, o poeta do cálculo. O poeta da razão. Ele também é conhecido por fazer um verso substantivo. O que é um verso substantivo? Em que predomine esse tipo de palavra. O substantivo e não o adjetivo. O adjetivo deixa tudo mais suave. Ele quer fazer as coisas concretas. Inclusive, um dos símbolos da sua poesia é a pedra. Que é um símbolo bem antipoético, né cara? Você tem poesia sobre, sei lá, rio, flor, rosa. Não. Ele faz uma poesia sobre a pedra. A educação pela pedra. A pedra do sono. E assim por diante. Outra característica é a sua crítica social, não panfletária. Ele é social sem ser socialista. Os socialistas estão na geração segunda. A geração lá do Graciliano Ramos, do próprio Drummond, o Jorge Amado. Esses estavam muito ligados ao marxismo. O João Cabral não. Ele tem uma crítica social, inclusive em Morte Severina. Isso aparece muito claramente. Mas não com pendores marxistas. Tá legal? Vamos então ao resumo da história de Morte e Vida Severina. É uma peça dividida em oito cenas. O que? Oito cenas, Joãozinho? Dezoito cenas. E daí você pode subdividir em duas partes. As doze primeiras cenas, que é a fuga do Severino da Caatinga, a fuga da morte. E as últimas seis cenas, que seria o nascimento do Jesus Severino, que seria a chegada da vida. Tá certo? Então esses dois momentos da peça, o encontro com a vida, o segundo. E a fuga da morte, o primeiro. Bom, agora as cenas. A primeira cena, o Severino tenta se apresentar a quem que eu sou. Eu sou mais um Severino, cara. Igual a tantos outros Severinos. Temos o mesmo nome, temos o mesmo biotipo, a mesma cabeça grande, que a custo se equilibra nas mesmas pernas pequenas e finas, o mesmo ventre crescido. Nós temos a mesma sina, nós temos a mesma morte, a mesma vida, a mesma morte e vida Severina. Mas pra que saibam quem eu sou, eu sou mais um, que na vossa presença migra. É o Severino se apresentando na primeira cena. A segunda cena, ele já vê uma morte por emboscada. Dois homens estão levando lá num cabo de vassoura, lá num lençol, um Severino que foi assassinado por causa de um pedacinho de chão. Ele vai ver depois, na terceira cena, a morte do rio, o rio Seca, o rio Capibaribe, que ele tá seguindo pra chegar no litoral, no Recife. Ele vai depois, na quarta cena, ver um velório, um outro Severino tá sendo velado, as mulheres estão cantando salmos, responsos, excelências. Depois, na cena cinco, ele pausa pra tentar arrumar um trabalho. Vai conversar na cena seis com uma rezadeira, tentando procurar um emprego, se tá entendendo, e a rezadeira fala, que sabe fazer, Severino? Ah, eu sei arar, sei mexer com animal, com plantação, qualquer trabalho braçal, eu sei fazer, dona. A rezadeira, aqui só dá dinheiro quem trabalha com os ofícios da morte. Médico, enfermeiro, farmacêutico, couveiro e rezadeira, benzedeira, que nem eu, que tem que encomendar todos esses defuntos Severino que morrem por aqui. O Severino não acha emprego ali e ele vai adiante, tá certo? Ele chega na zona da mata. Quando ele chega na zona da mata, pensa, nossa, eu não vou nem chegar no Recife, eu vou plantar aqui o meu destino. Olha que coisa linda, ele vê pela primeira vez o horizonte coberto de verde. Ele se emociona e ele pensa, cadê o pessoal que planta nessas terras? Ele não vê ninguém, né? Só vê lá o canavial na zona da mata ali e fala, já sei, estão feriando, porque ali pode descansar, não precisa como na Caatinga trabalhar todos os dias da semana, os meses todos do ano, os anos todos da vida, mas ele tá enganado. As pessoas não estão ali porque elas estão no funeral de um lavrador, chamado mais uma vez Severino. E aí entra a música do Chico Buarque. O Chico Buarque vai dar, o João Cabral que não gostava de música, né? Permitiu que a peça fosse musicada pelo Chico Buarque. Aí os caras estão cantando pro Severino. Essa cova que estás com palmos medida É a conta menor que tiraste em vida É de bom tamanho, nem largo, nem fundo É a parte que te cabe deste latifúndio É a única parte do chão que você vai ter desse latifúndio É a tua cova E se contente porque nem ela você conseguiu comprar Ele, Severino, fala Não, não vou ficar aqui, cara Eu vou pra frente Ele segue e ele vai ver as esperanças morrendo Na cena 9 e na cena 10 ele chega no Recife Falando, agora me dei bem, Reginaldo Sim, cheguei no Recife Ah, eu vou arrumar um empreguinho Vou ter uma vida um pouquinho melhor Só que ele tá cansado, ele se encosta num muro branco E quando ele se encosta num muro, velho Ele ouve dois coveiros falando lá dentro Porque o muro é num cemitério E os coveiros falam Coitado desse Severino Que vem lá da Caatinga aqui pro Recife Achando que vão encontrar uma vida melhor Mal sabem eles que estão seguindo o seu próprio velório E aqui morrem pior do que morreriam lá Os coveiros falando lá dentro Ei, compadre, fala que a morte é igual a todo mundo Mentira Tem o cemitério dos ricos E tem o cemitério dos pobres E os ricos são enterrados com toda a pompa e circunstância E esses pobres desse Severino que vem da Caatinga São colocados aqui, ó De dois, três na mesma vala O Severino pensa Cara, foi tudo em vão Eu vim de lá pra cá pra morrer Pior do que eu morreria E daí o que acontece Ele vai cogitar o próprio suicídio Ele vai lá pras águas do Capibaribe E ele pensa em se julgar Em se afogar Aí ele conversa com um senhor chamado José Mestre Carpina Carpinteiro E ele pergunta Seu José, vale a pena a vida? Não é melhor se julgar da ponte da vida pro Rio da Morte? E quando o seu José Carpinteiro vai responder pra ele Vem uma mulher gritando lá, Reginal Seu José, Mestre Carpina O que o senhor tá fazendo aí? O seu filho nasceu Nasceu o seu filho Severino E o Carpina vai lá ver seu filho E o Severino acompanha ele E aí a segunda parte da peça É o nascimento do menino Jesus Severino Quem que é o famoso filho de José Carpinteiro? Menino Jesus Que nasce ali E tem o anúncio do nascimento na décima terceira cena As visitas que ele vai receber, o menino Como Jesus recebeu As pessoas vão dar presentes pra ele Como os reis magos deram Presentes muito simples Vão dar lá frutas Vão dar lá peixes E coisas humildes Eles têm pouco, mas o pouco que eles têm Eles dão E daí o que acontece Vem as duas ciganas Que vão fazer duas profecias Uma vê o futuro do Severino Jesus Ali coberto de lama Outro vê coberto de graxa Ou seja, ou ele vai ser cantador de caranguejo lá Ou vai ser um trabalhador de uma fábrica Mas pelo menos vai ter um trabalho Tá certo? Aí o que acontece Os vizinhos vão cantar louas Louvar aquela criança que nasceu E daí a última cena O Zé Carpina Olha pro Severino Ô Severino, você me perguntou lá na ponte Se a vida vale a pena E lhe mostra o filho A vida sempre vale a pena Mesmo sendo sofrida A vida sempre vale a pena Mostra o filho Mesmo sendo uma vida sofrida Mesmo sendo uma vida severina E o Severino Desiste do suicídio Recupera a esperança na vida Características então do livro São a peça encenada pela primeira vez em 65 Ela foi escrita em 54 A música do Chico Buarque Tá certo? Venceu o Festival de Nancy na França Portanto fez sucesso internacional A questão da temática social Que eu já falei lá no começo A seca, a fome, a exclusão A invisibilidade social desses nordestinos Desses seberinos A questão da visão de esperança Ainda que relativizada Ainda que seja trabalhando na fábrica Ou trabalhando como catador de caranguejo Há uma esperança A peça termina de maneira esperançosa O Severino desiste do suicídio Beleza? Aí você tem o alto Que é uma referência Aquelas peças de teatro De origem medieval De tradição ibérica Espanhola Portuguesa E também tem essa questão do alto Dentro do alto A peça dentro da peça Você tem a peça do Severino E tem o nascimento do Jesus E ali você tem uma analogia Muito fácil De ser colocada ali A estrela guia É o rio guia Que ele segue Os pastores São aqueles severinos Que dão os presentes O Mestre Carpino É São José O filho é o menino de Jesus E o Mocambo Ali onde ele nasce Seria o presépio Tranquilidade? E daí pra acabar Essa mistura do regional Com o universal Universal Essa questão Do nascimento de Jesus Porém não é um poema religioso O aspecto Desse nascimento É muito mais social Do que espiritual Mas Esse Como é que vou dizer Essa simbologia universal Ele transpõe Da forma Local Uma homenagem Também à literatura De Cordel Aquela poesia Feita pelos poetas Populares Que o João Cabral Vai render Então esse poema É um poema de exceção Esse cara Que era um poeta Racional Difícil Faz um poema fácil Simples Ele que não gostava De música Conseguiu Deixar lá o Chico Barco Musicar o poema E assim por diante Beleza? E pra fechar Esses versos Que a maioria são Heptassílabos São 1241 Versos E daí Essa questão Final do severino Que é um nome próprio Que vai virar Severinos Que é coletivo Todos os severinos E daí Esse substantivo comum Que vira um adjetivo Severina A vida severa Complicada Cheia de privação Desses nordestinos Beleza? Esse é um dos mais famosos Textos da literatura brasileira Espero que você tenha gostado Curta e compartilha Vem com a gente aí Até o próximo Falou!